E aí galera, beleza? Capizena área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Lucas Podolski. É isso aí, se você gosta de desafio de montagem de elenco de tutoriais de FIFA, de outros games, também já se inscreve aí no canal. Vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros. Já deixa aquele like, será que o Podolski passa de 400 likes? Dá essa força aí para o Podolski comemorativo, vamos bater mais essa meta de likes. E não se esqueça também de botar a nossa playlist de DMAs nos seus favoritos, ela está em cima, é só clicar. E também de botar para você me dizer se você acha que vale ou não a pena fazer o Podolski, só clicar ali em cima também. Vou começar falando dessa carta do Podolski, é uma bela carta de atacante. É segundo atacante na posição, mas você pode colocar ele como atacante principal sem problema nenhum. Uma carta que até engana com 88 de pace, parecendo que não é rápida. Mas se você colocar como a maioria das pessoas vai fazer o caçador nessa carta, você vai conseguir chegar praticamente na velocidade máxima do jogo. Você vai ficar com aceleração 99 e velocidade final 98, o que é excelente. O chute também altíssimo, muito, muito forte. A força do chute dele já é de cara 99, vou ler em 99 também. O passe dele é muito bom para o atacante, porque ele acaba sendo o segundo atacante. Então é um cara que tem qualidade no passe também, só o passe longo que é um pouco mais baixo, 76. O drible dele também muito alto, perde um pouco na agilidade, no equilíbrio. Até uma coisa mais ou menos normal para um cara grande, forte como ele. 1,82 não é tão grande, mas é um cara forte. A precisão da cabeçada dele é um ponto médio, não é muito bom. Pulo 81, está lá, dá para fazer uns golzinhos de cabeça de vez em quando. Estamina 80, bacana. 92 de força, 80 de agressividade. 4 estrelas de skill moves, 3 estrelas de pé fraco. Uma carta muito forte, muito bacana. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma comparação dessa carta do Podolski com o Timo Werner. Timo Werner, 88, reparem bem. Bom, o Timo Werner é mais rápido, só que com o Podolski com o caçador, você vai ter a mesma velocidade do Timo Werner. O Timo Werner tem um chute pior. E o Podolski bombando no caçador vai ficar com um chute ainda melhor do que o Timo Werner. O passe do Podolski é melhor. O drible do Timo Werner é um pouquinho melhor. E isso faz alguma diferença sim, porque ele é bem mais ágil do que o Podolski. O Podolski tem mais força, mas o Timo Werner é melhor na cabeçada. A altura dos dois é praticamente a mesma, mas a cabeçada do Timo Werner é mais precisa. O Werner tem pé fraco com uma estrela a mais e skill moves com uma estrela a menos. São duas cartas parecidas. Eu acho a carta do Podolski um pouco melhor, mas a desvantagem é que é da liga japonesa. O Timo Werner é da liga alemã. Agora, se você vai conseguir encaixar o Podolski usando outros jogadores alemães para entrosar, aí beleza, sem problema nenhum. Ok? Então vamos lá. Vamos mostrar esse desafio começando com o primeiro, que chama Die Mannschaft, uma homenagem à seleção alemã. Dois jogadores alemães, um em forma 84 de overall e 80 de entrosamento. O time mais barato está aí para você. Por 60 mil coins nos consoles e 80 mil coins no PC. Esse desafio te dá um Prime Gold Players Pack com 12 jogadores ouro, sendo 6 raros. O segundo desafio, que é Bayern de Munique, vai te dar um Mega Pack com 30 cartas ouro, sendo 18 raras. E para você fazer esse desafio, você vai precisar de um jogador do Bayern, 84 de overall e 80 de entrosamento. O time mais barato do mercado está aí, por 63 mil coins nos consoles, 69, 70 mais ou menos no PC. Então o valor total do desafio vai ficar ali por volta de 120, 130, 140, 150 mil coins nos consoles, 160, 170 mil no PC. Vale a pena fazer? Olha, comparando com o último Werner, eu acho que é uma carta que é mais interessante. Porém, se você tem jogadores que não vão dar o entrosamento para esse Podolski, não vai valer muito a pena. Agora, por outro lado, isso aqui é botar ele de Super Sub para entrar no segundo tempo com velocidade, com chute maravilhoso. E decidir virar aquele jogo impossível é uma possibilidade muito boa você botar o Podolski. Agora, você tem que já ter um time muito forte para gastar cento e tantas mil coins em uma reserva. Beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like e se inscrevam no canal. Curtam a nossa página do Face, facebook.com.br capeseta. Conheçam o nosso Instagram, arroba capeseta games. Nosso Twitter, arroba capeseta. E o nosso Twitch, barra capeseta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!